o meu caro Lavieri você tem novidades, porque você me contou novidades com relação a W Torre e Palmeiras, fala aí porque depois tem uma coisa também, de Crefisa com Vasco mas fala aí boa, vou falar rápido aqui só pra registrar depois vocês podem entrar na minha coluna já fazendo jabá pra minha coluna aqui no AllSport com mais detalhes e tudo mais mas aconteceu agora há pouquinho mais uma sessão no tribunal e a justiça deu ganho de causa pro Palmeiras com unanimidade, 3x0 nos votos pra que a W Torre apresente garantias de 150 milhões de reais pra dívida que tem com Palmeiras essa decisão é importante porque ela derruba um agravo que a W Torre tinha conseguido recentemente e porque ela tira o sigilo dessas decisões porque a justiça resolveu tirar o sigilo porque ela considera que essa briga que o Palmeiras está travando com a W Torre agora não tem nada a ver com a arbitragem basicamente a justiça não reconhece o argumento dado pela própria W Torre que a gente não está pagando porque está na arbitragem por enquanto a justiça diz olha, esse caso não é de arbitragem então é uma vitória importante eu também tentei conversar com o pessoal da W Torre eles ainda não se manifestaram sobre o caso caso isso aconteça vou atualizar lá na minha coluna e ainda cabe mais um recurso essa história de tribunal se arrasta por um bom tempo mas a notícia de agora é que o Palmeiras ganhou nesta quarta-feira essa briga esse último round aí de garantias de 150 milhões de reais é um passo mais para a justiça finalmente reconhecer que a W Torre deve pagar ao Palmeiras vamos ver agora os próximos passos é muito provável que a W Torre recorra e tudo mais mas neste momento o Palmeiras está como vencedor nessa briga é uma informação importante o Palmeiras tem essa briga do Palmeiras com a W Torre histórica e é uma boa notícia importante notícia com relação ao Palmeiras bom, eu falei da Crefisa e do Vasco informação do PVC aqui também Vasco terá apoio da Crefisa em novo São Januário caso Pedrinho seja eleito o que acontece? a Crefisa, o Lamar, que é o presidente o dono da Crefisa, marido da Leila declarou um apoio oficial ao Pedrinho nesse pleito nessa eleição que vai ser agora no fim de semana Pedrinho disputa com o Levenciano na presidência do Vasco Marília, é mais um pouquinho de Leila ampliando seus tentáculos no futebol já arrendou a Arena Barueri já comprou avião já tem o Palmeiras como presidente e agora vai para o Vasco? ou nem tanto? é, o projeto dela é muito maior do que o assunto o projeto das empresas a empresa aérea para alugar aviões para times de futebol não é só para o Palmeiras alugar e arrendar um estádio que não é o do Palmeiras depois que ela for mesmo que ela tenha mais um mandato é mais um só não pode ser presidente do Palmeiras eternamente então o projeto do casal ele é muito mais amplo e o Vasco, todo mundo sabe da simpatia que ela tem pelo Vasco ela é carioca e obviamente essa relação dela com o Pedrinho eles com o Pedrinho então acho que é natural que a gente continue falando da Leila a gente falava dela só como patrocinadora depois a gente falou como presidente depois a gente falou como dono de empresa aérea depois a gente falou como credora agora a gente vai falar como dona de estádio talvez agora de estadios ela não vai sair do cenário do futebol depois que ela sair da sala de presidência muito bem é uma notícia impactante, hein, meu caro Marco Antônio? é, mas é... não vejo nenhuma ilegalidade não, não, não é uma coisa normal uma empresa patrocinar mais do que um clube se você olhar só pelo aspecto do negócio eu não vejo problema nós tivemos já um brasileiro aí com todos os clubes patrocinados por um único patrocinador no caso acho que era a Coca-Cola então, como negócio é uma coisa normal não vejo problema o que existe aí ela tem direito como empresário ela tem uma missão, né de não ficar só no Palmeiras de ampliar o negócio dela ela patrocinar um clube carioca o tempo dirá as verdadeiras intenções Tironi, rapidinho muito só eu concordo com o Bodão como empresária ela tem o direito e tudo mais a única questão é que ela escolheu ser presidente do Palmeiras e foi eleita e a partir do momento que ela é presidente do Palmeiras e dona ela já tem um conflito interno no Palmeiras e aí ela vai ter esse conflito interno no Palmeiras e ainda patrocinando o Vasco então eu acho que caso ela fosse só dona da Crefisa aí ela patrocina pode patrocinar o campeonato inteiro mas a partir do momento que ela é presidente do Palmeiras aí eu vejo que pode ter um conflitinho de interesse pode ter um probleminha especialmente em jogos entre Palmeiras e Vasco lá na frente quando um jogo for mais importante para um do que para outro acho que pode ficar um pouco complicado mas esse é um problema do Palmeiras esse é um problema que o Palmeiras permitiu é o Palmeiras que tem que resolver permitiu, concordo perfeito que tem que ver